Empresa que acusa 777 Partners de Calote Milionário é uma das grandes promotoras das SAFs no Brasil. Autora do processo que abriu o contrato da SAF do Vasco, consultoria receberia comissão de 3% sobre venda. Empresa faz parte de um seleto grupo, de referências especializadas, no tema das SAFs. A epopeia do Vasco da gama nunca acaba. Pouco depois do aniversário de dois anos da venda da SAF para 777, documentos altamente relevantes foram expostos, revelando detalhes do negócio mais controverso dentre os casos de SAF no Brasil, até aqui. Como mostrou reportagem do GE, o acordo de acionistas, o contrato de investimento e vários outros documentos da SAF foram expostos após decisão da juíza Melissa Bertolucci, da 27ª Vara Cível de São Paulo, que negou o pedido de segredo de justiça sobre os anexos em uma ação judicial de autoria da KPMG, firma de consultoria que operou fases importantes na Constituição e na venda da SAF para a norte-americana 777 Partners em 2022. Na ação que despropositadamente resultou na abertura da caixa preta da SAF do Vasco, a KPMG cobra o pagamento de cerca de 5,3 milhões de reais. Os valores são devidos por diferentes serviços prestados até a venda, sendo a maior parte dele, 85%, de acordo com a ação referente à segunda parcela dos chamados honorários de sucesso. Voltaremos às dívidas mais adiante, porque o assunto é complexo e demanda contextualizações. Vozes legitimadas Para além de ser uma ex-prestadora de serviço e uma agora credora da SAF do Vasco, a KPMG é uma das mais influentes e poderosas firmas de consultoria, que atuaram nos anos de trâmite legislativo, da lei das SAFs. Desde então, a KPMG e outras selecionadas firmas, escritórios de advocacia e corretoras de investimento têm servido como autoridades máximas, referências intelectuais e fontes técnicas sobre o assunto, referendadas tanto pela imprensa esportiva, como por dirigentes ávidos pela paternidade de uma nova SAF. A atuação desses grupos começou ainda no suporte ao projeto de lei das SAFs, seguiu intensa no processo de convencimento da opinião pública, e dos sócios dos clubes, sobre os benefícios do modelo, manteve-se relevante, no posterior processo de venda acelerada das SAFs, para investidores externos, e ao que constam os materiais jornalísticos ainda produzidos, seguirão sendo as fontes principais de análise sobre o assunto nos próximos anos. Na realidade, muito além de meras e supostas referências técnicas, esses grupos foram parte financeiramente interessada e politicamente condicionadas em todas as etapas. Afinal, almejavam operar essas vendas e receber valiosas comissões em troca. Eis que agora o Vasco da Gama, na sua vocação histórica em causar distúrbios no mundo do futebol, traz um case de tragédia digno de nota. O calote da SAF No acordo estabelecido entre a firma, o Vasco e a 777 Partners, os tais honorários de sucesso, seriam calculados em 3% sobre o valor dos investimentos prometidos na SAF. Como os documentos expostos confirmam, o valor da venda foi estimado em mais de R$ 700 milhões. A KPMG teria o direito a receber algo como R$ 24,5 milhões pelo sucesso do negócio. A primeira parcela, prevista para o ato de fechamento definitivo do contrato, foi cumprida em 2 de setembro de 2022, no valor de cerca de R$ 6,6 milhões. A segunda parcela, no valor de R$ 4,4 milhões, com prazo previsto para 16 de outubro de 2023, simplesmente não foi paga. O atraso e a ausência de sinalização sobre o pagamento por parte da SAF resultaram em uma notificação extrajudicial da KPMG-A SAF, em 29 de abril de 2024. Atenção às datas, tanto no vencimento da parcela, quanto na notificação extrajudicial, a SAF do Vasco ainda era controlada pela 777 Partners. A empresa norte-americana só seria afastada das funções duas semanas depois, no dia 15 de maio, após liminar concedida pelo juiz Paulo Aced Stefan, da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, a favor da Associação Civil. Na ocasião, o clube pediu a suspensão dos efeitos do contrato de investimentos e do acordo de acionistas, relativos à transferência de controle da SAF para a 777, com base nas notícias sobre as condições financeiras da empresa e em supostos descumprimentos contratuais. Até aqui, não há menção da KPMG sobre as outras duas parcelas previstas para o pagamento dos honorários de sucesso. Na terceira parcela, com vencimento em outubro de 2024, portanto, no mês de ajuizamento da ação sobre o calote de 2023, a SAF do Vasco deveria pagar mais 9,4 milhões de reais. Na quarta parcela, com vencimento em outubro de 2025, o valor seria de 4,1 milhões de reais. Como se sabe, há muito pouco de sucesso no negócio do Vasco com as 777 Partners, para que a KPMG tenha margem para reivindicar o pagamento das parcelas previstas para um período futuro, já que os investidores estrangeiros sabidamente não terão mais o controle da SAF, e portanto, não farão os aportes prometidos. A situação agora Categoricamente falando, hoje a 777 Partners sequer existe. Seu espólio foi todo herdado por uma outra empresa, a KAP, que sobrou por ser a principal credora do império de areia que colapsou. Isso ocorreu após o grupo liderado por Josh Vander e Steve Pasco ser processado por diversos descumprimentos de pagamentos em compras de empresas, incluindo clubes de futebol, além de ser envolvido em um processo que os acusa de realizar fraudes financeiras nos Estados Unidos e no Reino Unido. Da parte da KPMG é preciso dizer que não há nada de ilegal nessas questões. As empresas oferecem serviços, os clubes os contratam e os problemas financeiros e judiciais das compradoras finais são de sua própria responsabilidade. Contudo, também é possível discutir a responsabilidade daqueles designados a checar e dar o sinal verde, com relação às condições financeiras da compradora. Afinal, esses são os laudos, que os dirigentes dos clubes precisam para seguir com o negócio, seja para certificação própria, seja para convencer a vozes internas contrárias à SAF. Algo parece ter falhado gravemente na análise da situação da 777 Partners, não só aqui no Brasil, mas também na Itália, na Bélgica, na França e na Alemanha, onde o grupo adquiriu clubes de futebol entre o final de 2021 e início de 2023. É no início de 2024 que o grupo colapsa em escala global. Precaver o cliente Vasco da Gama seria um dos papéis das empresas contratadas para realizar a checagem da estrutura real da 777 Partners, em serviços que custariam mais de R$ 200 mil a SAF do Vasco, que posteriormente seriam pagos, ao que consta, pela 777 Partners, a compradora final. À época, preocupações com a real condição financeira da 777 Partners, foram registradas pelos membros da Comissão Especial para a Constituição da Sociedade Anônima do Futebol, formada no Conselho Deliberativo do Clube e designada a emitir um parecer sobre o negócio. No documento entregue no dia 22 de julho de 2022, o relatório sobre os termos e condições da proposta da 777 Partners, estão expressas no tópico 8.3, Riscos às seguintes observações, verificamos que o Background Check, não abrange todas as informações em relação ao perfil da contraparte, investidor, normalmente esperadas de uma DDI, do Diligência Integrity, seguidas da recomendação de aprofundamento dessas informações. Não se sabe ao certo as providências tomadas para atender às demandas da Comissão, mas se sabe que exatos dois meses depois, o Vasco assinou em definitivo o contrato de venda da SAF para a 777 Partners. O resto é história, e uma possível nova dívida para a SAF. Ao resto do futebol brasileiro e da imprensa esportiva, convém começar a questionar mais a validade das opiniões dos prestadores de serviço, a autoridade conferidas a eles, e o papel que cumprem quando estão condicionados por interesses diretos na Constituição e venda das SAFs.